Salve salve amigos do Futebol Arts, se você é novo por aqui já se inscreve, não se esqueça de deixar aquele like se você gosta dessa tática, ative todas as notificações para ser notificado, se não tiver essa notificação entra aí no grupo do Whatsapp, se você já chegou a experimentar essa tática, bom, essa tática ela é muito boa para a time médio e forte, principalmente para a time forte, então eu resolvi experimentar essa tática, mostrando no poderoso Bayern de Munique, veja o que aconteceu, hein? Primeiramente, vou mandar um salve para NathLip Gamer, quem não é inscrito lá no NathLip, se inscreve lá, parceiraço aí do canal, que também está fazendo comigo e Jovem Pro, a série zerando o SM, mandar um salve para Samuel, para Bicho da Caverna e Paulinho Louro Salve amigos do Futebol Arts, aí está, ganhamos a UEFA Champions League com o Bayern de Munique, ganhamos a UEFA Champions League na tática 5-0 uma tática muito boa, maluca e eficiente, ganhamos aqui a UEFA Champions League, eu vou mostrar para vocês aqui os dados, nossos dados aí, na temporada, nossa temporada foi espetacular, foi muito boa, então vamos começar aqui com o nosso treinador, com os nossos dados aqui, 94% de aproveitamento, 54 jogos disputados, 51 vitórias, 3 jogos empatados apenas, 4 troféus, vejam aí, a Supercopa, a Copa, a Bundesliga e a UEFA Champions League, maior vitória 13-0, recorde público 80.557, contratação recorde de 33,5 milhões e no Claudinho, taxa, a maior taxa recebida na maior venda, 48,5 milhões no Davis, porque não é uma taxa que não usa lateral, o Davis não joga de volante, recorde, enfim, tive que vender ele aí, recorde de vitórias consecutivas, recorde de monstro aí de 21, recorde de jogos sem derrotas aí, 54, estamos aqui em quarto lugar aqui, Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui a tática, a tática aqui, 505, tem um vídeo, tem um vídeo dessa tática aí no canal, depois vocês dêem uma olhada aí, essa tática 505 é muito boa, muito da hora, aí o time eu mudei alguns caras, contratei Inácio, Claudinho e Jorge, só para adaptar aqui na tática, e claro, vendi uns caras aí, que eu não ia utilizar aqui no poderoso Bayern de Munique, o entrosamento ficou em 97, 98, 96%, o entrosamento não chegou a ficar em 99%, mas esse modo carreira aqui no Bayern de Munique é fácil você deixar em 99 o entrosamento, porque você não precisa ficar mudando muito de uma vez, então essa tática aqui deu muito certo, vamos lá ver o campeonato, para vocês verem aí, o absurdo que foi, 139 gols marcados, 9 gols sofridos, apenas saldo de gol de 130, fizemos 100 pontos, 33 vitórias e apenas um empate, aqui na artilharia só teve um cara aqui, o exime, o resto tudo nosso, aí está o Mané, 34 gols, Miller, 31 gols, Sané, 20 gols, Coman, 15 gols, disse que o Coman e o Sané, eu sempre estava tirando eles ali, fazendo as 5 substituições e tudo mais, o Mané e o Miller é que eu quase não fazia substituição, substituição, quase não substituía eles, o Mané e o Miller, o Mané fez 53 jogos, 54 gols e o Thomas Miller, absurdo, está muito bom, 49 gols em 49 jogos, média de um gol por jogo, aí no nosso poderoso Bayern de Munique, então vou fazer uns vídeos aí, testando táticas em times, para vocês verem aí, para a gente aproveitar as táticas em mais vídeos, porque tem tática que eu acabo, porque eu quase não jogo nela, o treino eu botei até o nível 2, zona do clube do nível 2, então foi uma temporada espetacular, o Mané foi o melhor de tudo aí, ganhou o melhor jogador, o melhor de tudo, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, fui até a próxima, tamo junto!